Espada brilha no raiar do dia Se a sua espada brilha no romper da aurora Se a sua espada brilha no romper da aurora Se a sua espada brilha no raiar do dia Se a sua espada brilha no romper da aurora Se a sua espada brilha no raiar do dia Atira a capa, atira a espada, atira a lança Beira Mar já venceu, demanda Beira Mar venceu, demanda Aguantado vai rirar Beira Mar é o rei da Umbanda Eu já vim ver a Mar atirar Beira Mar é o rei da Umbanda Você já viu o Beira Mar atirar Você já viu o Beira Mar girar Aguantado vai rirar Atira a capa, atira a espada, atira a lança Beira Mar já venceu, demanda Beira Mar venceu, demanda Aguantado vai rirar Beira Mar é o rei da Umbanda Você já viu o Beira Mar atirar Beira Mar é o rei da Umbanda Você já viu o Beira Mar atirar